Música 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 Sobre a vida e o amor Suas caídas e inconsecuencias Já não se necessita muita ciência Não, 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 só um bom cantautor Escritor ou compositor Com seus processos e intentos Alegrias e hermosos momentos A través de suas poesias Expresa tristezas e alegrias Que aborda em seus pensamentos Música 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 Música